Não, sabe que no Vale usa. Double Barrel? Caralho, será que gerando um copião, mano? Fazendo a boa. Tem uma árvore ali, viado. Tem uma árvore. Cê já mataram ele? O da árvore? Eu matei lá com a canela dele no chão. Eu botei um capa nele de SVD. E você, querido? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde, fantasma? Tá indo embora aqui embaixo sem falar nada, viado. Tá indo embora no sapato. Caralho, sem falar nada. Só indo embora correndo. Caralho, fantasma tava aqui na manha, filhão. Caralho, que é team fantasma pra ir embora já, viado. É por isso que morreu, é o karma. Miserável de duas bites, velho. É o karma que tá de cura alguém aí. Quero me fazer besteira com o bite. O homem não ia embora, velho. Falou nada. Tava só indo ali quietinho, filho. É mole? Safadão, mano. Eu queria uma arma ali assim. Mano, eu vou falar. É claro que tu passou ali. Cara, eu passei igual um foguete, viado. Tava nos quatro, parado ali em cima. Eu errei o bagulho. Meu passou, tipo assim. Passou na altura dos caras, só que passando direto da casa. Arrastando, arrastando no dedo. Será, arrastando no dedo. Os caras viram só um vulto. Caralho, que porra é? Caralho. É um pombo? Só tem dois kits aqui, rapaziada. Fica com teu kit aí, meu parceiro. Fica com teu kit aí, meu crio. É isso aí mesmo, pô. Bora, bora, bora. Metei o pé. Pega as coisas em rua pra... Pô, bora, bora é bonito, mano. Bora, bora é bonito. Ah não, mano. Tem que pegar o loot daqui. Ninguém luteu esses caras aqui, certeza. Eu lutei. Eu lutei todo mundo. Da rua? Da rua? Da árvore. Tô com 16 gelos. Só queria deixar isso, né? Me dá um gelo então aí, mano. Na moral. Pode vir aqui. Olha aqui comigo aqui, pô. Cara, negativa. Negativa do lado do outdoor. Já cai e pega uma árvore, olha lá. Passando um aberto lá, ó. Na maldade. Vem, bobão. Bobão, palhação. Quer atirar, né? Negativo. Da esquerda, da direita, da direita. Da esquerda. Fu esquerda? Esquerda, esquerda. Negativa de bima. Digo então que eu vou voar fu esquerda aqui. Quer viver a minha vida? Eu faço 100 mil sem esforço. Ahn. Já viu no aberto? Pegando garita. Já pôr no... Não, pô, que isso. 100 mil não. Um pouco mais, Serão. Quem tá pegando garita? Na minha vida não. Minha vida vive 100 mil que boa, pô. Eu devo gastar por mês aí uns... 60, 70 mil reais. 60 mil? 60 mil? É, pô, não... Isso que eu... Doi guarita, time. Eu faço muito horário, tá ligado? Você tá carão, Serão. Você tá muito caro. Não, pô. Não tá caro, não tá caro. Não, pô. Ei, tem dois guaritas, time. Agora me atiram aqui da casa. Novinho, dois guaritas. Guaritas de bima, bima, bima. Primeira? Ahn. Eu tô pegando os que estão sendo... Eu não cravo nele. Ó o drop com o lança-líche, Apex. Não, drop no teu rabo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, time. Tô indo, tô indo, tô indo. Ahn. Vai ser, Serão. Eu tô colado aqui já, mano. Preciso de ajuda. Vai viver a minha vida, faz 100 mil. Ó, tô chegando. Vamos morrer, vamos morrer. Preciso de muita ajuda, velho. Vai não, vai não. Vou chegar. Vai ficar um maldito miserável. Ai, tem costa mesmo. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um da guarita. Derrubei um da guarita. Derrubei um guarita. Derrubei um guarita. Será? Sai da frente, maldito. Tem lá no morro, tem lá no morro. O gelo verde. O gelo verde no morro. O gelo verde no morro. Sai! Outro esquadro. Derrubei um, tô salvo. Derrubei um. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Os outros miram. Derrubei o gelo verde mesmo. Vai, vai, gulida. Aqui é um miroso. Esse aqui da direita? Aqui das nossas costas? Nossa frente. Já matei todo mundo já, gago. Daqui? Todo mundo não, né? Agora é aí, ó. 1x1. Ai, 4x4. Tô rajando o gelo. Tô rajando o gelo. Tô gostando de ter arma, não. Eu dei um. Bora, 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 bora. Avancei, avancei, avancei. Vem, segue o pai, porra. Segue o pai, pitbull de raça. Muito queria, não dá. Tô boa, ele ia tomar na cara o lixo. Tô rilhando. Dei 150. Eu dei um. Eu dei um. Eu dei um aqui no peito. Eu dei dois. Boa. Tô com um gago. Eu dei dois. Mata ele, gago. Mata ele, gago. Mata ele, gago. Mata ele, gago. Boa. Se você for com a arma na frente da cara e não faz nada, eu fico aqui com falta de arma. Eu tô empilhando do ruby, tó. É isso. É isso. Mano, essa cara pina tá cansada, velho. Tem hora de estar dando só na cara, tem hora de estar velha. Vou botar sem capa, ele deu só uma. Cavalo. Cavalo. Tá então você joga com essa arminha aí, essa arminha eu gosto. Você quer? Você quer? Vou pegar a minha nova aqui então. Pode, pode, pode. Chamo uma resposta. Puxa. Tem um reparador aí, meu mano. Tem um capa, algum desse cara tem coco aí? É aqui, Japão. Vamos, prepara aí. Ah, o Lila pegou a minha nova. Eu não vi nada não, pio nada de sair não, gago. Eu não vi nada não, pio. Vamos na loja ali. Vamos na loja ali. Vem cá, vem cá. Vem na loja aqui meu guerreiro que o corpo pa tu, pô. Arma nova aqui, gaga. Arma nova aqui nesse loot aqui. Marquei. Tá bugado, velho. Não mexe a tela. Miserável Vamos na loja e vamos subir Sim, senhor Cuidado que o chá pode estar de lança E a W, não vai na atividade, mano É o lance, é o lance, é o lance Volta, cara Bora, 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 vamos subir Cheguei na loja O que é a colete, o que é a capa aí? O que é a colete de capa? Reparador só, tem dinheiro pro reparador? Sim, senhor Comprei aqui, tá de boa Preserva aí Não quer voltar a vencer, mano, dentro do jogo Senhor Permissão pra espotar os inimigos Vou espotar Larguei, aí, ó Espotei, espotei Cheguei pra salvar o JPEG, salvando Cheguei em costa Derrubei um Lança, lança, lança Alô, alô, alô Tá bom, chega aí Derrubei um aqui, muito pouco Boa, boa Dá alisando Alisando Aqui, será, no gelo aqui, ó Dentro do skip, dentro do skip O do lance tá aqui no gelo Miserável Onde está, será? Caralho Porra, dentro do comigo aqui Eu fiquei trancado com um miserável Nossa, que ó Derrubei, derrubei o do lance Marca o outro, marca tudo É o B do lance, vai estar nesse De cima, 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 galera Derrubei o do lance, né? De pique, vai tomar de pique Não dá visão pra pique, não Decapa Boa, burra Nada com pique Boa, boa, voltei, voltei Tem que estar aqui o bichão aqui. Ai, ai, mata ele! Miserável. Dá um tiro, dá um tiro, velho. Dá foiçado, dá foiçado nesse maldito. Oxe, ele tava aberto. Matei, matei. Boa, boa, boa. Ele me matou segurando o dedo dentro do gelo. Ele sabe que não pode matar um O dentro do gelo, velho. É a regra. Guai, o gorila. Tá com delay, tá com delay, o gorila. Tá com delay, o gorila. Ô, eu não senti, eu não senti. É negativo, é negativo, né, casa ele não. Cadê ele? Vou dar três, vou dar três. Eu ganhei um, goleira. Pô, melhorzinho no momento. Ah, tá a panela dele ali. Já comenta aqui, o gorila. Não pode finalizar não, o geral tá com a panela ali na boda. Mano, sai de cara de um só, velho. 5x2. Tá de boa. Gago, a gente nunca perdeu. Nunca, nunca, mano. Até hoje. Vai descendo, velho. Vai descendo logo. Depois vocês trocam os caras aí de cima. Esse cara tá morto já, esse cara. Esse cara tá morto e não sabe. Olha o cocão dele lá, gago. Tô pegando aqui uma paubelsa. Tô relando o Quindim, tô relando o Quindim. Vem. Desce logo, desce logo, desce pela torre. Desce na torre aí, ó. Bora. Tá com outro gelo, gago. Quanto gelo, gago? Vou com seisinho. Tô dentro da casa aqui, ó. Larguei gelo pra tudo. Vira direita, vira direita. Larguei gelo. Trava aquele cara da caça aérea lá. Caramba, muito gelo. Vai pra lá, vem a guarita. Vai da guarita, tá ligado? Uhum. Vamos pegar. Você tem granada aí, Guilherme? Eu sou bom pra apoiar. Deixa eu comprar aqui. Tem não, tem não. Barraba, Guilherme, barraba, Guilherme. Não tem que esconder. Tô indo. Também. Se tu subir a guarita, esse cara tá 100% morto. Se eu não subir, ele tá 90. Não, garita, garita mesmo. Ah, subi guarita? Uhum. Tem cara, tem cara. Viu a cabecinha? Ali, ó. Quase que eu me arromba. Granada aqui, gago. Fazer ele dar cara, Guilherme, pra mim. Vai. Vai tomar lá de cima, hein. Nossa, mano. Porra, gago. Dá pra salvar? A granada dele veio esquentadinha na minha cara. Foi dele, foi dele que eu tomei, Guilherme. Boa, boa, boa. Fazer mais um gelo? Que quebra isso? Eu tava com a mira do coco dele, velho. Eu confio que ia matar antes dele tacar a granada. Tá? Olha o Anas, olha o Anas. Caiu a net, caiu a net. Caiu a net, caiu a net. Tá? Ele fez um gelo. Tava ouvindo barulho? Ah, foi gelo em cima, ele fez um gelo em cima. Vai ficar um cara da pedra ali, velho. Mas vai vir cara de vima ainda, eu acho, hein, mano. Um cara antena, Guilherme, um cara antena. Tem uma granadinha na guarita, garota. Não tenho, não tenho. Se tivesse eu esquentado esse miserável na hora. Você tem, Guilherme, pra me dropar? Olha, ele tá sendo bocão, Guilherme. Matei, matei, ajuda, ajuda. Vai roubar o kill, o cara vai roubar o kill. Tem que finalizar da direita aí, Guilherme. Finalizei. Boa. Tem uma pedra ali naquele morrinho da pedra. Tem que tomar na cara, velho. Tirou a cara bem na hora. Caralho. Tem que roubar ali, Guilherme. Tem uma cerca, Guilherme. Tá na cerca da casa verde, Guilherme. Aí mesmo, esse tava mirando aí. De onde eu tomei, né? Aham, é daí. Caralho, moleque. Tá na guarita, um lá e mais dois perdidos no mapa, viado. Eu derrobei um ali e não morro. Só que acho que vai salvar já. Posicionar safe, hein, Guilherme. Dois morro, então. Um guarita e um casa verde. Os cara não morro... Não, o cara negativo ali. Ah, negativa lá, ó. Caralho, casa verde. Caralho, casa verde, bocão, cega. Vou ver. Nossa, errei. Merece morrer, Guilherme. Tá safe, hein, mano. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. Sai por aqui pra esquerda, Guilherme. Sai, sai. Eu tenho aqui, tô safe. Agora ele tem um, hein. Tá dando corpo pra vocês. Então, na negativa também. É isso mesmo. É um guarita, um negativo ali da frente. Vê se tem granada aqui. Caralho, guarita de merda. Caralho, guarita de merda. Eu cheguei. Dobo vecto aí, Guilherme. Dobo vecto, Guilherme. Cuidado. Gasta o drone pra ele não pegar, Guilherme. Gasta o drone. É, ele voltou nele lá. É uma pera aí, hein. Ele veio louco, ele veio louco, Guilherme. Deixa ele rujar no cara de dobo vecto. Deixa ele aí, deixa ele aí. Tô quietinho. Ele vai atrás do cara igual o satanás agora, ó. Aí porque ele sabe que tu tá aí. Tá mostrando dois gelos. Avança o gelo só pra reta, Fih. Vai se cansar da mãe, Guilherme. Deixa eles dois... Ele tá se aproximando de você, Guilherme. É mesmo, Guilherme. Claro, Guilherme. Muito tiro de sete. Calma. Direita. Agora ele. Agora só ele. Não! Não! Calma aí, Giovanni tá ligando. Chegou meu lanche. Alô, alô. Oi, amigo. Oi. Dois é que tu tá tão... Caramba, o Geraldo fez uma boa, Fih. Putinha. Zero out, zero out! Vai rankear a segunda... Primeira queda? É a segunda queda agora. Tá bom, então vou deixar aqui e vou lá pegar meu lanche. Vou pegar meu lanche. Vou pegar meu lanche. Já volto, já volto! Já volto! Já volto! Já volto! Ô, Galo, sabia que eu recebi um processo hoje? Um processo? Sério? Aham, aham. Por que será? Porque alguma dessas guildas ruim, eu falei que ela era ruim. Provavelmente deve ter sido aquela frase de, porra, que guilda triladora ruim, mano. Que cara, guilda miserável, dizer que... Os caras processaram, velho. Os caras processaram, mas deu merda, deu merda. Deu merda, deu malote? Malote? Ou... Sabe qual a... O que é que tem que pagar com o processo? Aham. Eu tenho que, na minha live, falar o nome da guilda e... E falar... Mas foi processo mesmo, foi um comunicado extra-oficial, tá ligado? Caralho, aham. E aí, eu tenho que falar proporcionalmente agora que eles são bons, tá ligado? Então, se algum dia a gente falar de alguma guilda bem, você já sabe o porquê, né, mano? Aham, aham. Tá ligado. Continua sendo. Tira a tua na lixa. Já pegou o bicho e solta. Vocês já estão sabendo aí, mano, que eu tô... Eu tô na arapuca do satanás, chato. Tá na arapuca do rato. Será? Eu acho que você tem que ser bem Z, cara, na igreja, tá ligado? Caralho, eu já tomou algum processo. É sério. Sério mesmo. Aham. Mas é o satanás, talvez... Processo seco. Se algum dia eu do nada virar assim, ó, mano. O bonde do Joãozinho Esportes aí, mano. Melhor guilda do cenário aí, mano. Pô, os caras jogam muito. O cara tá quebrando. E vocês saibam que é tudo mentira, mano. Que eu tô só fazendo, tá ligado? Uma besteirinha que é pra poder eu não me quebrar, né, mano? Tem que encontrar outra frase. Só pra avisar aí, mano. Que quando eu elogio alguma guilda do nada, você já pode começar a rir no chat. Já pode rir, mano. Já pode rir, que é mentira. Já pode começar a rir, mano. Se algum dia eu acordar aqui. Tem que ter esse fã de taranja. Até o chat da live tá rindo aqui, velho. O chat da sala tá rindo, os miseráveis. Chat de show, tela dozão, velho. Eles tão na live também assistindo esse miserável. Polícia aqui, ó. Caramba, que engraçado. Me ferrei, velho. Chegou o mal comunicadão pra mim, velho. Mas chega como, senhor? Essas coisas tinham papelzão? Chegou uma carta, ó. Vou te mandar, galera. Pra tu ver que não é mentira. Não, não. Não, não. Vou mandar besteira, não. Vou mandar besteira, velho, mano. É, foi isso, foi isso, velho. Amigos! Ó, como é que chega, Gago? Cadê? Não manda isso pra ninguém, não. Que não pode me dar ligado. Ah, não vou mandar, não, pô. Ó. Olha aí, ó como é que chega. Chega o mal comunicadão bonitão, viado. Duas páginas, com assinatura e tudo. Cara, lindo. Ai, tu leu tudo, zão. Tu leu, tu leu pra caralho. Li, eu li pra ver o que é. Eu li, mano. Eu li rindo, viado. Eu li rindo, já. Eu li rindo, já. Eu li rindo. Já li rindo essa merda. Mas quando o cara entrega aí, Serol. O cara faz cara de mal, ele fala, ó. Isso aqui é um processo. Não, é correio, pô. É correio que entrega, pô. Não vem o... Não vem o dono da guilda entregar, não. É correio, pô. Qual foi? Processim, Processim, Serol. É, tem o nome da guilda tudo ainda escrito aí, Serol. É tudo, tudo. Processim, Processim. Tô com Wi-Fi desligado, agora que eu... Menor, tu sabe que tu tá rico quando tu começa a ganhar processos juntos. É o meu primeiro processo, mano. Eu fiquei feliz. Caralho, Serol. Enquadra, Serol. Enquadra. Bota na parede da sala. Eu vou enquadrar, porra. Eu gostei. Foi chamando de lixo, de ruim, que não é mentira. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Agora falando a verdade, aí não tem condição, né, chat? Tem condição da verdade. Mas como... O cara não tem que saber o nome completo, Serol? Essas coisas assim? Sei lá como que é. Mas o meu tem tudo na internet, né, Gago? Ah, não. O meu tem o Wikipédia, pô. Eu quero que você me processar, pode. Obrigado, mano, por ter me processado, mano. Saiba que eu nunca irei em nenhuma audiência. Saiba que eu não vou me incomodar. E eu não me incomodo e não terei medo nunca. Então, continuem processando. Que no máximo eu vou ter que falar em live Me retratando sobre algum problema. E todo mundo já sabe que é mentira Que eu já tô avisando aqui antes, mano. Pra vocês me lembrem de saber que... Ele vai pedir desculpa rindo pra caralho. Quando eu pedir desculpa já é... É algo só pra poder, né... Pois é, mano. A gente vai pedir desculpa já olha no fundo do olho dele, velho. Olha a minha risadinha. Um menino papéis no olho. Mano, esse tipo de negócio É uma coisa que você pode falar mal de quem você quiser. Arma no ar, vó. Você tem que... A... Você tem que proporcionalmente o... É... Acertar o dano que você deu, né? Uhum. Proporcionalmente. Ou seja, se você falou mal da pessoa Você vai ter que falar bem no mesmo lugar No mesmo tipo... Eu pegar e começar a falar mal de um presidente Ele me processar Ele pode vir aqui na minha live e falar, tá ligado? Aham. Aham, aham. Então no máximo que vai acontecer é isso, mano. Eu tenho que falar bem aqui de alguém que é mentira já, mano. Já vou deixar bem claro. Ei, você que tem um propão de arma aí? Eu quero. Não. Aí, ó. Vem cá aqui, vem cá aqui. Tô indo. Ah, eu sabia. Caralho, me ferrei. Ah, é time. Time, time. Preciso de vocês, time. Calma, gaga. Eu tô indo aí, amigão. Você vai morrer não, gaga. Deitei um, amigão. Vem, time. Deitei dois, deitei dois. Vem, vim. Vou deitar o terceiro. Vem, time, time. Vem, gulila. Vem, gulila. Vem, gulila. Vem, gulila. Vem, gulila. É isso, gaga. Deitei dois. Serau, tem que ver o escorpo rastejando o nosso colchão. Aqui vem, casal. Caralho. Caralho. É isso. O PCP ia morrer em um segundo. Gago. Tu tinha que ver o escorpo rastejando o nosso pé, mané. Os nados correndo, eles pedindo perdão. Eles pedindo pinico. Pedindo pinico. Cena de filme, ó. Cena de filme, bonita. Para pinico, rodada. Para pinico, rodada. Eu me senti... Eu me senti o Leonidas do 300 agora, mané. Com os corpos no pé, mané. Arrastando. Paratinho de merda. E um dos corpos era o Gago, mané. Até eu levantar o Gago, um dos corpos era o Gago, mané. Eles eram comemorando pra porra dar tudo no chão, viado. Ele pôr, derrubou. Ele não aprendeu não, velho. Ele não aprendeu ainda não. Que o K9 ensinou pra gente, gulila. Ele tá pagando pra ver, mano. Que isso, viado. É, ele vai rodar. Ele vai rodar. O K9 já falou, mano. Tem que deixar o cara no chão. Caralho. Ainda bem que o Guadino chegou, viado. O Guadino fez uma boa demais, né. Vê o time do fluxo quando tá trocando tiro na LBFF. Caiu no chão pra você ver se levanta. É cada um pro cima, fi. É tipo solo. Morreu, fi. É solo, velho. É solo versus squad lá. Caralho. Tá com o Gelson. Morreu, negão. Já era, fi. E digo mais, hein, Serol. Eu tava vendo a situação ali de camarógio que eu tava no segundo andar da casa. Ele viu o cara, avisou a gente. Tu acha que ele voltou? Ele rushou no meio dos três, negão. É, porque ele queria fazer. Ele queria fazer kill. É isso, mano. Ele queria highlight. Highlight. É isso, que mentira, velho. Contra a minha. Eu vou tirar. Ei, Guilherme. Eu vou mandar um negocinho pra tua cara. Igual chegou na casa. Tirado. Vou mandar uma besteira, Guilherme. Pra tu, velho. Parem, homem. Salve, Vitor Rodrigues. Maldito. Ai. Morri. 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 Eu vou ajudar, vou ajudar. Ai, dá um cover. Caralho, morri muito. Vou morrer na água, ai. Caralho, mané. Caralho. Porque eu segui o Serol, mano. Vamos matar esse ataro. Vamos matar esse ataro. Caralho. Deitei ele, esse lixo. Rapaziada, dá uma ajuda lá no Vitor Rodrigues lá, mano. No Instagram dele. LV Vitão. Vitão, tamo junto, meu crio. É nóis, irmão. Você tá morrendo afogado, cara. Você tá morrendo afogado. Alei, alei, senhor. Você tá saindo já. Olha o meu generalista lá. Ô, Gago. Corre muito, Gago. Eu vou aproveitar pra comer meu ombulho. Ai, meu negócio bugou. Meu negócio bugou. Vé, Gago. Os homens matou afogado, viado. A gente tava esperando a saída ali, mano. Caralho, mano. Esse cara já tava na boa ali, velho. O cara é muito lixão da garena, viado. Eu vou morrer por lado. Que escraça. Eu tenho uma pedra ali ainda. Eu fiz o ar. Molhando a mão, viado. Molhando a mão, viado. Molhando a mão, já. Toma banho antes de morrer, já, velho. Olha aí. Ai. Meu Deus, velho. Ixi, você morreu pro outro lado. Eu quero morrer pro outro lado. Eu quero morrer pra vocês. Lixões. Não, não, não. Não, não. Matou. Não, não. Eu quero morrer. Aí eu falo aqui, ó. Dropa do 3-3, guilda de arrombado. Tudo ruim. Olha ele estelando. Guilda do caralho. Aí chega um negocinho aqui. Que assim, tá na live aqui, ó. Tá indo direto aqui, ó. O Lucas aqui, ó. Só pra ver a reação. Salvezão, Lucas. Se tiver na live, mano. Dá uma deitada no chão aí, mano. Só pra tu cair na resenha com a gente também, tá ligado, mano? Sei que cê... É. Manda até um salve aí pra você que eu sei que você quiser, mano. Vamos adicionar. Vamos adicionar. Tô na casa, Serol, de novo. Tô com cuidado. Chega besteira, viá. Quando eu falo, eu me exalto. Chega uma besteira, viá. Mais um pra enquadrar. Mais um, mais um. Relaxa. Mas tipo assim, só pede pro cara pedir desculpa. Tipo, refalar. Tipo, o que o cara falou. Refalar, mas não pede grana, não? Os caras não ganham grana aqui, não? Ahn... Tem que ser tipo assim. É tipo assim, com exemplo. Eu falei da tropa do 3-3 aqui. Tem que chegar... Pô, eu... É... Serol. Acabei falando da tropa do 3-3 no dia tal. Me exaltei. Eu acabei cometendo aí, falando coisas que não são verdades. Então eu queria estar hoje me desculpando com ele, dizendo que... Sei lá, a guilda é excelente. E algo do tipo assim, entendeu? Ahn... Caraca. Eu não falo não, Gagu. Eu pago, mas não falo. Vai tomar no rabo. É mesmo? Aí tem que pagar quanto? Se negar a falar, tem que pagar quanto? Ahn... Sei lá. Vou mandar uma caixa de fogos pra eles. Mandar uma caixa de fogos e uma ratoeira. Eu quentei, velho. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Visão, minha rapaziada. E aí, meu mano? Pô, e aí, mano? Pô, vai ter saudade de vocês aqui, mano. Falei esse povo atrás, pô. Pô, tomei banho lá no... Me veja tua conta do código aí, Ricardo. Tá precisando de um tiro, não, viado? Putou mesmo? Tá precisando... Vai no WhatsApp aí quando você quer na sua conta. A gente conversa agora. Eita! Desenrolo. Ao vivo. Desenrolo ao vivo. Olha só. Me chama, Timmy. Olha só. Se tu criou tua conta, não vai mudar em nada pra tu na tua vida. E tu, tá ligado? Tem como tu se sentir melhor aí financeiramente, mano. E eu posso te ajudar, tá ligado? Uhum. Bicalho. Eu tô precisando. Você tá precisando de um negócio e eu do outro. A gente pode trocar esses negócios e os dois ficarem felizes. Vai falar pra tu. Cobra caro. Cobra caro que o homem tá desesperado pra jogar. Cobra caro que ele tá louco pra jogar. 100 reais, Bicalho. 100 vezes 10, Bicalho. Vezes 1000. E aí, Bicalho? Quer quanto, Bicalho, na tua conta? Não, mano. Se tu ver que tá precisando mesmo, eu te dou ela, cara. Sem problema. Ah, não, mano. Ah, não, cara. Não, não. Ele cai seguidor no Instagram. Quer hype? Que aí, eu vou achar que, tipo assim, é igual fazer um trato com, tá ligado? Com o bicho lá de baixo. E dar com a mãe e tirar com as duas. Então, eu queria um negócio pago que aí eu não devo nada a ninguém. Entendeu? Aí fica todo mundo... Você fica feliz, você vai gastar um dinheiro, tá ligado? Dá pra você pegar sua negra, levar ela pra passear. Você vai ficar feliz, mano, em vender sua conta pra mim, mano. Uhum, uhum. Ok. Jair, então você tá disposto a pagar quanto nela? 100 reais. Então é tua, pô. Não, eu tô disposto a pagar, mas você quer quanto nela? Não sei quanto vale uma conta de COD, cara. Bicalho, vou te falar! Pouco, olha só, olha só, vamos ser sincero aqui, ó. O jogo tá devagar, pouca gente jogando... Pouca gente... Não é monetizado, não... Um amigo meu comprou por 50 contas, será? Não monetiza. É só pra se divertir aqui na live, de vez em quando, com os amigos, tá ligado, Bicalho? É mais uma causa solidária mesmo do que uma necessidade, tá ligado? Não é uma conta do Free Fire, é uma conta do COD. Pô, aí é pica, mano. Aí é pica. Bicalho, ao invés de vender por 100, aluga por 20 a semana, negão. É, já lucra bem, já lucra bem. Igual alugar em casa mesmo. Já gastou quanto na tua conta aí, Bicalho? Já gastou quanto nela? Ah, sei lá, mano. Acho que já foi uns... Pô, CP é caro pra caralho, né mano? Mais quanto já gastou assim, mais ou menos? Ah, já foi uns 300 quantinhos só, mano. 300 quantos? Não gastei muito não. Ela tem as armas muito... as armas upadona, não? Tem, cara. Sua batalha, seu destino. Ô, meta, ô, meta. Milzinho, milzinho, Bicalho, e agora? Eita! Caralho. Caralho. Ah, milzinho é boa, hein? Gastou 300, vai pegar milzinho, cria outra. Valorizar, valorizar o... tá ligado? A história e tal, as paradas que, né? Conquistou lá. As armas upadas. Milzão de parcelar agora, filho. Passar até o e-mail, filho. VENDIDO! 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 Arrematado agora. Vou te mandar milzão, Bicalho. Vou te dar uma moral entre meu parceiro. E também pra eu ter uma conta de COD. Voltando pro COD. Voltando pro COD. Voltamos, voltamos, mano. Voltamos. Acabei de comprar uma conta aqui, mano. De um cara aqui, rapaziada. Não, mas se eu te vender a conta que vai entrar no COD agora... Não, óbvio que não. Hummm... Isso aí tá com cara de mutreta. Talvez eu compre hoje, Bicalho, e não entre nunca, entendeu? Mas eu sei que eu tenho. É só pra eu saber... E aí, Gago. Sai, se quebra aí, Gago. Sobre uns caras aí, Gago. Eu meti embaixo, eu pulei, eu pulei. Me quebrei, Japão. Me quebrei, Japão. Corri, corri. Me ajuda, time. Ajuda, Japão. Serol, Japão. Sabia, sabia. Eu tô vendo a Serol. Mas é errado. O Serol se quebrou. Ei, Guglira, Guglira. Tem ninguém aqui, não. Vem, pelo amor de Deus. Doeiro, Serol. Salva, 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 Salva. Salva, Salva. É o Serol da AK-40... APEX, corre pra caralho! Aaaaaaah! Serol! Corre, corre, corre meu mano. Corriiii! Não, pra cá não, pra cá não, porra! Vai, cara. 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 É pra vocês dar, pô. É pra vocês dar pra mim. Eu tô sem kit, mano. É o Celso. Que lixão da Garena. Nós dois pelados. Dentro do carro. Úvido fechado e o som tocando ba... Aí, o Gago. Eu tinha um carro. Tá ligado aí? Não tinha ar condicionado. O que é isso? Uma vez que tu fez uma besteirinha dentro dele... Meu irmão, pensa num vidro branco que fica, hein. Sem ligar o ar, mano. Fica tipo assim... Cala, cala, cala. Você sai de lá. Você sai de lá, velho. Você respirou só o gás carbônico. Tá a porra, mano. Abala quando ele sai, moleque. Que gás carbônico, viado. Tá ligado? Só uma besteira, viado. Ai... Caralho! Pra esse, pra... É o Golina da mira, porra! Se tiver com delezinho mesmo, eu tô pra galá... Vai cacarou, fica boleoso. Tá ligado? Achando que... Não, mas... Coitado é a nossa antiga, nossa antiga, será? Não, não. Que isso, pô. Isso aí foi um amigo meu que contou. É antiga. A história é antiga, pô. A história é antiga. Foi um amigo meu que contou e eu... E eu queria pagar de brabão aqui na live, tá ligado? Aí eu tô só repassando a história que eu ouvi um dia atrás. Ave Maria, doido! Ei, os caras não vai sair dessa casa não, esse peidão, é? Me dá kit aí, me dá kit aí, velho. Dá uma boa, dá uma boa, dá uma boa, dá uma boa. Quero, eu preciso de kit aí. Móvel da mãe! Bota pra descer, bota pra descer, papum! Bota pra descer, papum! Desceu um, desceu um, desceu um, desceu um, desceu um. Caramba! Que isso? Eu tô indo, eu tô indo. Eu que salvo vocês, eu que salvo vocês. Caralho, o maluco matou todo mundo a granada aqui, velho! Bota pra descer, papum! Bota pra descer, papum! Desceu meu amigo com um fuzil! Mando, o gorila... Caralho, vamos já, está vindo fuzilante. Vou até comer meu hambúrguer, mano. Vou até comer meu hambúrguer, mano. Vou até comer meu hambúrguer, mano. O que foi que tu fez, gulila? Caralho! Eu fiquei confuso, gago. Eu não sabia a cara dele. Eu vi tu olhando pro cara, gulila. Falei, caralho, vai tirar... Puta, tipo... Ô, gago, eu fiquei confuso. Não, vai dar azar se for salvar sem matar ninguém daqui de bloco. Corre, Gula. Corre, Gula. Se eu matar um e eu vou embora, mano. Não, não, não. Não faz sentido eu ficar vivo com 100kg, não, mano. Ah, não. Eu tenho que matar um e ir embora, tá ligado? Vai morrer feio, vai morrer feio. Vai morrer feio, vai morrer feio. Vai morrer feio, vai morrer feio. Tu vai tomar três cabas, ó. Tu vai tomar três cabas. Vou pegar esse de cá. Esse de cá é melhor, ó. Olha ele, olha ele. Viradão, viradão. Filho da mão! Cara, eu ri pra caralho aqui agora, velho. Até com a garganta meio doendo, velho. O gorila saiu rodando na loja com a mão com a arma da mão. Ah... Eu tava comendo, eu tava comendo. Eita, porra! Carapinelsa, senhor. Carapinelsa. Um foguete, miado. Eu tomei um foguete da pet, miado. Caralho, cara. Meu boneco morreu durão, viado. É um fio, viado. Caralho, viado. Eu não fiz nenhum fio. Mas não dá pra ir embora sem um zero fio de toque, não. É um zinho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Subiu igual um garenista na casa, viu? Caralho, viado. Boa. Eu fui pra ajudar os caras. Ai, na moral. Eu fui ajudar os caras e os caras tá me zoando, senhor, ó. Ele subiu no ano. Calma na mão, só olhando pro cara. Eu fui ajudar os caras, mano. Os caras tá aí tirando uma caminha, mano. Eu vou morrer de rir, velho. Eu tenho que parar, velho. Vou pegar o coque aqui, peraí, senão eu vou ficar com a garganta seca, velho. Caralho, esse cara não dá, velho. Não meteu o vivo porque ninguém. Só subiu o caramba na mão. Boa, mano. Eu tava confuso, eu tava confuso, pô. Muitas capuzões. Ai! Ai! Boa, alonguei. Estou pronto para uma trocação muito louca, muito louca. Serol Super Saiyajin 3. É hoje a quinta. Viado, eu... Eu já tentei me transformar em Saiyajin. Pra ver se dava. Porra, uma vez, eu tava tentando me transformar em Saiyajin embaixo d'água. Pra meu irmão me deitar na porrada. Eu gritava embaixo d'água. Ai, nisso que eu gritei pra virar Saiyajin. Tava meus primos tudo lá em casa, na piscina lá, mano. Porra, acabou o oxigênio, Serol. Deu virando Saiyajin. Eu fui subir pra respirar, velho. Velho da puta, não me puxou pelo pé, velho? Quase que eu morro afogado. Ah, quase morreu, velho. Caralho, eu bebi muita água. Papo reto. Quase que eu morri, mano. Eu engoli muita água. Eu fiquei fora d'água lá. Minha mãe, desesperada, fora da piscina, respirando igual um feixe. Quase que eu morri, mano. Que eu gritei até o último fôlego, negão. Quando eu tava subindo, minha mãe me puxou. Na respirada do fôlego. Só respirei. Já é, velho. Sabe quem briga e quem brigava quando era criança e tentava virar as percadinhas direto? Mentira, mentira. O Rafael, viado. Pelo rabo, velho. Zoa ele, pô. Amanhã que tu ficar com ele, zoa ele. Caralho. Tentava transformar, viado. Como assim? Ah, qual é? Será? Aaaaaaah. E entrava no sarrafo ainda. Caralho, migão. Ah, minha voz se cortou, viado. Quem é o Sarok? Quem tava se transformando? O nome? Rafael. Rafael. Caralho, mano. Doente. Caralho. Muita gente, viado. Palma aqui, mano. Não morro, não, amigo. Caralho, muito vermelho esse escanetado, viado. Não morro, não, 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 viado. Mas é engraçado como criança acredita no bagulho, né, mano? Tu viu o desenho, tu acreditava que podia virar saiedinha. Era mó bizarro, mano. Morre, morre, morre. Pode voltar. Oh, não. Você. Eu vou matar todo mundo. Tira um serial killer. Que isso, cara? Não, foi do jogo de Ronaldinho, né? Mano, eu tô zicando pra caralho, mano. Eu tô zicando. Eu tô zicando todo mundo. 99% anjo, perfeito. Mas aquele por cento é zica, durou. Belezinha. É que a arma tá invertida, cara. O negócio desvulgou. Eu vou matar geral. Eu vou te machucar. Eu vou mandar bandeirão pro cara aqui que ele me irritou, velho. Oi, menina. Oi, menina. Oi, menina. Tudo bom? Tudo bom? Eu queria um gelinho, mano. Um gelinho que eu achei. Caralho, parece que tudo que a pessoa pede deu os... Gelouco! Gelouco! Me dá o meu gelouco! Nando! Nando! Você sabe que tem um gelouco, Gudeira? Aonde? É, nos Estados Unidos. Tu tem? Tem um gelouco! Caralho! Vou aí ver! Vou aí ver! Ah, não. Ele não sabe, Serol. Ele não sabe, Serol. Abra a live! Abra a live! Eu vou aí visitar, Serol. Vou lá visitar o gelouco do Serol. Você! Voltei! 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 Estão sofrendo aí? Ou quer ver agora o negócio? Uma besteira. Vou te dar um de presente, Gudeira. Já é! Ai! Vou ganhar um gelouco do Serol. Ninguém sabe o que é gelouco? Não é da época dele, não, Serol. Esse é menino novo! Caralho! Esse é menino novo! Caralho! Sou novinho, galera. Ah, a Gelene tem quarentão na cara. Duvido que não escutou, Gelene. Está metendo louco. Sai daí, Guleira. Tu acha que não é? Guleira! O gelouco trocava por tampinha de Coca-Cola na época, mano. Quando eu era criança, eles juntavam tampinha de Coca-Cola. É novo, Serol. A Gelene está dizendo que é novinha. Caralho! Você está... Não, a Gelene é Jurassic, essa desgraçada. Ela é mais rodada do que pneu de caminhão, viado. Ave Maria! Miséria! A Gelene é cansada, a Gelene é cansada. A Gelene foi embora. Meu Deus de caminhão. Ela é Jurassic, essa miserável. Eu nem sabia... Eu penso numa pessoa... Acho que eu já fazia parte da pandemia antes de começar, filho. É isso. Rapaz. Sério mesmo, sério. Mãinha dizia assim. Mas a... Pode terminar, concluo o raciocínio de manhinha. De manhinha. Não, mas eu falo assim. E a Gelene não sai desse quarto, não sei o quê. Tá. Antes da pandemia, você era roeira ou antes da pandemia? Você era roeira ou não, Gelene? Não. Tá vendo aí, rapaziada? Ela fazia... Ela fazia uma besteira, mano. Ela fazia uma besteira mesmo que eu sei. Não, Gelene. Eu não sei se bebe, não. Eu sou... Eu sou tranquilinho, Sério. Eu sou tranquilinho, porra. Caralho, ele é um pingante. Ele é um pingante. Caralho, ele é um pingante. Ele é um pingante. Ele é um pingante. Eu sou na manha. Ah, pegava... Acho que juntava quantas tampinhas? Era umas cinco tampinhas de qualquer forma, mano. Era cinco tampinhas e um real, Aceron. E um real, dois reais. Aí você trocava por um saquinho de geluco. Acho que vinha dois, sei lá, três. Não lembro. Geluco, geluco. Vou comer um biscoito. Explica. Deixa eu explicar o que que é. Eu vou... É um bonequinho que brilha. Tá abendo aqui no baile. É. Olha aí. Tá logo embaixo da minha tela. Mostra. É um monte de bonequinho que brilha. E tem um zaião. Nossa, tá um tiro esse cara. Ficando sessenta de dano. Daqui criança era uma diversão. Brincar de geluco. Pô, geluco era bonzão mesmo, mano. Gastava onda. Tá aí na onde, negão? Tá aí na onde, senhor? Será do meu tempo mesmo? Não, velho. Aí só juntar a tampinha e trocar por isso aí? Brilha no escuro, aham. Aí teve a época da Omobol. Já pegou a Omobol? Não, a Omobol também... Ah, a Omobol também era ratona. A 10 real é a Omobol. Por esse nome aí, não. Por esse nome não conheço, velho. O Omobol era a melhor época, viado, também. Porque você trocava... Trocava... Era o quê? Era da Copa também ou era da Omo? Eu não sei agora. Era da Omo. Era da Omo. Era da Omo. É. Tinha que comprar o sabão e pó o Omo. Aí tu juntava lá os lacrezinhos. Mas 10 real aí pegava a Omo. E pegava a Omo. Ai! O resto travou na tela. Me ferrei. Volta a tela aí então. Volta. Oxi. Por que eu tô com a tela enchente agora? Pra servir de me olhar, chat. Eita! Time! Atira, Japão! Atira, Japão! Atira, Japão! Era uma vez... Caralho, Japão! Um gatinho no meio do lobby. Chorando por Japão. Que delício, viada. O gatinho de gago. Caralho! Japão... Ah não, Japão! Te jurou de morte, Japão! Ah não, mano. Você tá jurado, Japão. Você deixou eu morrer, amigão. Pra gente ser gague, hein? Tinha uma bolha ali, aí depois eu atirei nele, tá ligado? Aham. Obrigado, mano. Eu deixei o cara não tira esse lixo. Lá bolha, lá bolha! Com o mouse travado na tela, se querer mexer, o mouse não mexer. Só que é ruim, me arrependi. Acho que vou ser carreira solo na minha vida. Era Laguna Boyle. Laguna Boyle. Vou ser carreira solo, filho. Vocês já passaram por alguma coisa na vida? Tipo, vocês pensaram que ia morrer em algum momento? Tipo, vocês pensaram... Ah, eu já passei por um cilco. Eu já pensei que ia morrer afogado, de tiro... Não, eu queria morrer não, mas que eu ia... Acidente de carro... Ah, o meu foi as quatro vezes, quatro vezes. Eu vi a morte, eu vi a morte, mano. Ó, deixa eu contar a minha primeiro. Vai, vai! O que eu mais achei que eu ia morrer, que eu tive certeza, foi quando, há pouco tempo atrás, eu tava aqui em casa, aí tocou a campainha pra abrir o portão. Era o gago entrando, assim, pra eu ia passar... Ave Maria! Era o gago muito feio, mas muito feio. Ele derrubou o todinho pra casa toda. Eu achando que era a vez que ele teve de cabeça. O gago chegou cagado, velho. Igual aquele bebê que ele chegou cagado. Não, não, não. Cagado mesmo. Viado, que arrependimento. Mano, eu não quero essas visitas tudo aqui em casa, não. Já me lembrei que eu não gosto não de visitas, não, irmão. Não lembrou só, não, não, porque... Eu tava... No primeiro dia que o gago veio aqui em casa, ele veio... Eu tô salvando o japa. Pingando cocô na casa inteira que eu filmei... Salve aí. Ele chegou, ele botou a mochila dele cagada em cima da tábua de passar roupa. Não, não foi. Caralho, mano. Fez uma mancha preta na minha tábua de passar roupa e tinha pinguinho na casa inteira. Churume. Meus gatos, meus gachorros, tudo lambendo no chão. Falei, por que o gato tá lambendo no chão? Era descalque, o Togin, sei lá, que o gago derrubou na casa inteira. Caralho. Era uma besteira que eu tinha dentro. Ficou na casa e já chegou aloprando. Falei, meu, meu. Aí depois o moleque, ao tempo, começou a dar cabeçada igual um bode nos vidros, velho. De casa. E pegou meu vidro todo, velho. As portas de correr aqui de casa. Nenhuma corre mais, porque quando tá feitado... Vem mexendo no celular, não vê o vidro. Dá-lhe um cabeçadão igual um bode. Estraga o bagulho de correr o trilho, mano. Caralho. Caralho, velho. Só o bode. Imagina ter 10 pessoas aqui em casa. Não quero, não quero, mas... Caralho, vai ter. Dessa vez vai ter, tá, amigão? Cê tá quebrado, cê tá quebrado, cê tá quebrado. Não, eu vou alugar uma casa aqui do lado que tá vazia. Eu vou perguntar pro teu diabo pra vocês ficarem lá, velho. Alugou o quê? Eita. Tem uns caras aqui na minha frente, me olhando torto, velho. Vocês vão me quebrar as coisas todas, velho, mesmo. As coisas vão se deteriorando com... Mano, minha casa, agora, por exemplo... Olha como minha casa não tem como o que fazer. Eu tô aqui agora fazendo live daqui. Eu vou na cozinha, como algo da cozinha. Eu vou pro meu quarto, tomo um banho e durmo. E volto pro quarto da live ou saio. Caralho, cheio de visita, viado. Vai quebrando tudo e sumindo e quebrando e sumindo. Parece que eu tô vivendo... Parece que eu tô vivendo com um monte de bandido, tá ligado, viado? Meu Deus, eu quebrei a tranca da porta. E a Geleine quebrou... Foi tudo, foi Geleine. Quebrou a... Mano, como, viado? Geleine lixona, quebrou o bagulho da porta, viado. E o boquinho que achou. Não, quebrei não. Eu quando puxei, saiu. Eu nunca achei que achei acontecer. As coisas saem, mano. Descobrimos, descobrimos. Ela não tinha sumido lá, mas agora ela sumiu. Caralho, foi ela, viado. Por favor, acerta o capa. NÃO! Ele arrancou... Foi usar o banheiro... Saiu do... Os caras atiram andando igual o miserável, mano. Por favor, morri. Se arrombou aí, né? Ele puxou com a roupa... Eu acho que era alguém, cara, que tava querendo entrar no banheiro, tá ligado? Dá move, move, dá move aqui, velho. Aí eu disse, não, pode entrar não, vou tomar banho. Caralho, morremos, mano. Tô triste. Tô desanimado. Tô desanimado. Não, não, amigão. Você é meu parceiro, Japão. Me salva aí, pão. Traz eu, Japão. Deixa ele lá, que ele te jurou de morte. Muitas mortes. Mas a vez que eu quase morro, viado, foi na barragem, tá ligado? Vocês conhecem o nome? Barragem, alguma coisa? O quê? Barragem. Barragem pra mim é... Áudia travando água pra mim. Eu tava, tipo, confiantão, que eu ia aprender a nadar, tá ligado, Serol? Hum... Aí eu tava nadando, né? A barragem é tipo uma represa. Aí tem aquela comporta, tá ligado? Aquelas comporta, uns bagulho que... Que leva água. Conforta? Um buraco quadrado que leva água pra outra parte de baixo. Piscina. Não, não é uma piscina, não. É tipo... Mano, é... É uns bagulho que leva a talhinha da água pra baixo, fi. Eu sei que... Eu comecei a andar pro fundo... Ah! Não, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Me deixa vivo, bicho. Vai se ferrar. Carvalho. Caralho. 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 Você tá estranho... Que que é? Você tá estranho? Não foi tu que matou aquele cara ali, não? Pô, eu matei todo mundo. Você já tá... Não morre ninguém. Caralho. Olha isso. Caralho, Serol. Você tá com aquela besteira, viadão. Ele tá com a besteira, gajo. Eu tô falando. Ninguém me escuta. Ele tá dando muito vermelho de acabe, velho. Pô, vocês são muito olho gordo, velho. Venenão. Se não ficar com a galera no campo, não vai ficar agora, velho. Seu venenão, venenão. Já tenho 7 pessoas aqui e eu não consigo pegar o meu skillzão, velho. Ainda bem que eu vou colar em agosto, eu vou dar uma olhada no PC, assim, meu vestido. Vou olhar, senão, vou olhar. Eu vou denunciar esse tipo aí, mano. Vou denunciar. Os caras me desistiram de tocar tiro comigo aqui, velho. Olha quantos giros, eu sozinho botei um instante pra correr, ó. O que é isso? Vocês me voltaram aqui, me dão um loot aí pra pegar o juízo. NÃO! Era uma vez... O gulirinha no meio do... Eu tentei passar a faca na Juicycray ali, mané. Sobe aqui não, sobe aqui não, aqui tem muita... Ô, ô, cara, por que contar a história, gago? Meu Deus da agonia. É, por que eu desanimado, né? Agora voltei. Queria passar a faca na Juicycray e me arrombei, mané. Não, tem um cara aqui, senão negativo, cuidado. Boa. Tô ligado. Aí, voltou. Meu Deus, meu mouse tá fermo. Caralho, Serol, tá na faixa de gás, Serol? Porra. Caralho. Do nada eu tava morto, goleira. Caralho, foi quatro tiros diferentes, mofi. Do nada eu morri, sucumbi no minha alma. O Japex tá com 22 moedas, Serol, o Japex. Vai, Japex, 22 moedas. Nem troca tiro, Japex, só 10. Não, Japex, é pra baixo. É pra baixo que volta a tropa inteira. Que tristeza, muito tristeza. Vai, Japex, é pra baixo que faz a boa da boa, mané. Que a gente fica com a 1, né? Tem moeda. Tem, porra, você tem 22. Tem, não tem, não tem. Eu salvei, salvei o Gago 3 vezes. Aí não dá, ô, Gago. Você acabou com a nossa moeda aí, hein, Gago. Porra. Ah, Gago. O Gago tá um peso desproporcional, mano. Que isso, mano. Não, mano. Só tem um cara aí em cima, eu matei todo mundo. Meu mouse pifou ao vivo. Ficou preto aqui, ele ligou a luz. Já era. Ouçaram, meu parceiro. Ele é de fio. Ele é de fio? Ele é de fio da Razer. Então troca a porta USB, pô. Já era, Gago. Já era. Já era. Já era, já era. Comprei o gol na Bahia que comprou ele. Não, comprei na cabuça, pô. Uruguai, né? Boa, boa, Japão. Boa. Aí o Jafé que se amassou. Que tem, que tem. Já pega esse... Saideirinha, saideirinha ou vamos quebrar? Saideirinha, né? Vambora. Saideirinha do fio pra gente ir pra outro jogo. Menor, hoje eu vou meter muito gol lá no jogo do carro. Esquece. Pô, mas tu já jogou alguma vez? Não sei nem como é que é, viado. Também não faço a mesma ideia. Só que eu vou me inspirar nele e vou fingir que é Fifa. Já que o Fifa a gente não joga nunca, né? Ninguém compra. Vai dar gol. Bora. Ninguém compra o Fifa, né? Pô, eu queria jogar Fifa. Eu queria jogar nenhum outro jogo além do Fifa, viado. Fifinha, eu tô com o Fifa comprado já, tá, né? Só que eu tô sem controle. Mas dá pra jogar no controle, no mouse, quer dizer. Mouse e no teclado. Poxa, tá ruim, viado. No teclado, põe no mouse. Mas acho que dá bem. Serão, ele tem Fifa. Mas a gente tem que tentar jogar pelo menos pra poder ver como é que ficaria. Se dá pra jogar um contra o outro.